Nossa Senhora da Cabeça Linda, linda e maravilhosa Eu tenho em minha casa ela É, eu tenho em minha casa ela É Santo Antônio e ela, meu irmão, eu sou devoto Sou devoto Quando eu penso que eu vou buscar os cajus, você já está vendo com as castanhas Nossa Senhora da Cabeça Ele já sabe dessa devoção Chama o Zé, chama o João Chama também o Sebastião O meu trabalho é violar E nesta coisa desempegar Eu estou muito feliz Eu vou me abrir meio assim com a felicidade muito grande E sair da minha cidade de Itabaiana Eu que venho fazendo um trabalho Que não é pra mim Eu tenho um trabalho Que até humildemente eu comparo assim A um trabalho do próprio Padre Ciso Que eu tenho uma admiração absurda Que é um trabalho de formiguinha De trazer o conhecimento Trazer o conselho Porque quando eu trago uma formação histórica Eu estou dando um conselho Quando eu digo, leia mais Quando eu digo, faça uma faculdade Eu estou aconselhando Assim como o próprio Padre Ciso Assim como outros que estão Eu hoje estou empenhado num trabalho Sobre Antônio Conselheiro E esse trabalho do Antônio Conselheiro Os porquês de uma pessoa como ele Teve assim Sem forçar ninguém a segui-lo Ele teve a grande admiração de tantos Aconteceu o que aconteceu Mas antes de acontecer o que aconteceu em Canudos O conselheiro ele construiu cemitérios Construiu igrejas Ele abriu estradas Abriu tanques Isso na minha própria cidade de Itabaiana Está imortalizado lá no livro Sertões do Euclides da Cunha Passagem dele por Itabaiana Construiu cemitério Abriu um tanque Casas da Caridade Casas da Caridade Foi mais o Padre Biapina Padre Biapina Ele continuou o trabalho de Biapina Porque Biapina foi mais para Pernambuco Ceará e tal E Antônio Conselheiro em 73 1873 Chegou lá para um grupo E disse Minha obra não será no Ceará Vou construir 25 monumentos E ele construiu os 25 monumentos Da igreja de Curralinho Até a última igreja do Bom Jesus Que foi destruída lá em 1897 Lá no Encanudo Lá no Belo Monte Foi destruída Mas a obra é tal E eu estou aqui num lugar Incrível Incrível Que mostra o quanto a nossa fé O quanto a nossa cultura Ela está presente ainda Nas pessoas E isso é sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Muito bonito Aqui ó Isso aqui geralmente São pessoas que bebiam E fizeram E fizeram Promessa Eram malcólatras E se libertaram Desse mal Inclusive o próprio Antônio Conselheiro Já fazendo os paralelos Antônio Conselheiro Ele não admitia Lá no Arraial de Canudos Lá no Belo Monte Bebida Como Padre Cícero Padre Cícero também Era zero 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 Fantástico Eu estou Olha que lindo Isso aqui ó Isso aqui é Sem dúvidas Olha gente Uma das pessoas Que eu mais Amo de coração Porque assim A gente Não é só a fé Não é só nada É a amizade O carinho E a atenção Nós já estivemos aqui Nós somos Somos estranhos Fomos na época Estranhos Aqui chegando E o quanto nós fomos Bem recebidos Tinha tanta gente aqui As pessoas recebendo Era criança A gente pegando no braço E brincando As pessoas felizes Todo mundo A atenção E o Padre Cícero chegou Deu toda a atenção Pra gente Deu entrevista Pra gente Mostrou aqui Um pouquinho Esse lugar Lindo aqui Em homenagem A Santa Terezinha Que tem uma importância Santa Terezinha Tem uma importância Muito grande Pra história Tem aqui Uma importância Muito grande Pra história Nós vivemos encontrando Muitas igrejas Pra Santa Terezinha Lá por exemplo Ribeira do Pombal Sim Na Bahia Que nós estivemos lá No seu estado De Moita Moita Bonita Moita Bonita Vizinha A minha cidade Já foi da minha cidade Era povoada Até 63 1963 De minha cidade Moita Bonita Isso É muito feliz Saber que o senhor Está agora Trabalhando Com o trabalho Antônio Conselheiro Isso é muito importante Que o senhor também Tem um conhecimento Do Caldeirão Do Beato Do Beato Beato Lorenzo Isso é muito importante Aqui na Mata Grande A devoção de Santa Terezinha Chegou comigo No qual no próximo ano Eu completo 25 anos de sacerdote E Santa Terezinha Padre das missões do mundo inteiro E outra coisa Roberto Foi o Brasil Em 1922 Que doaram O dinheiro Para comprar Para fazer a urna de ouro E o dinheiro foi tão grande Que o Brasil doou Essa urna de ouro De que? Para colocar os restos mortais De Santa Terezinha Foi E como o dinheiro foi demais Que o Brasil Ou o Brasil Só o Brasil Deu para fazer um facsimile Da urna Com a madeira do Brasil E também para a reforma Do Carmelo Do Convento de Santa Terezinha Viveu Do Carmelo de Lisier Então o Brasil Nossa Inclusive A devoção As famílias Quando chegou no Brasil Em 1917 As famílias no Rio de Janeiro Que era a capital do estado Não é? Do Brasil Do Brasil As famílias Sobretudo as famílias ricas Todas as famílias Tinha que ter uma Terezinha Tinha que ter É verdade É verdade É verdade E Santa Terezinha em 1925 Foi declarada santa Canonizada Depois recebeu o título De doutora da igreja Agora recentemente Mas já era padroeira das missões Do mundo inteiro Foi para o céu Agora no próximo mês Em setembro 30 de setembro Faz 124 anos Da sua morte Então hoje Aqui no sertão Tem essa grande devoção Tem essa grande devoção No qual o Romero chama Madrinha Terezinha Eu acho lindo Madrinha Terezinha Tem uma Numa poesia Santa Terezinha Tem uma parte Que ela diz Ó Jesus Que mistério Unindo-me a ti das almas Eu sou mãe Então é uma mãe espiritual Para os romerinhos É verdade Infelizmente Acontece sempre Pessoas que não Compreendem a devoção Do povo E já maltratam E tudo mais Mas é assim mesmo Santa Terezinha É uma mãe espiritual Do nosso Romero E é muito forte No qual eu já fiz O projeto Com o doutor Alexandre Que é filho Do que construiu O padrinho do Juazeiro Doutor Alexandre Ele já fez o projeto Já está em mãos Compramos a serra aqui A serra do Antigo Para construir A maior imagem do mundo Santa Terezinha 36 metros De altura O projeto Só falta o que? É o dinheiro Para começar a fundação Não E isso é muito importante Porque primeiro É claro A devoção Ela é extremamente importante Importante Também nós temos Que entender também Que obras como essa Atraem também o turismo No turismo Para matar O turismo religioso No mundo É incrível Por exemplo Lá na região De Jerusalém Isso O pessoal faz Aquele passeio Lá Pelo Calvário Passeio Por onde Cristo passou Os lugares históricos Os lugares históricos Você vai para A Parecida do Norte Também Você tem todo Um aparato turístico E eles melhoram Cada vez mais Isto Toda vez que eu vou Lá Eu vejo uma coisa nova Eu vejo uma organização Eu vejo uma reforma Agora recentemente Eles estavam reformando Lá E melhorando Você chega no Juazeiro Do Norte É a mesma coisa Agora está o teleférico O teleférico lá Foi inaugurado recentemente Quem diria Um dia desse Que ia ter um teleférico Lá no Juazeiro Você veja que essas cidades Elas já vivem Do turismo Que agora Recentemente Na pandemia Tanto a Parecida Juazeiro Ficaram sem receber Um rumeiro E veja A crise A queda Que deu Foi mesmo Até Nas pessoas Que tem até Mais condições Por exemplo Em Aparecida do Norte Estão passando Necessidade Quer dizer Que já vivem Já dependem do rumeiro Isso é muito importante Porque uma água mineral Que alguém chega ali E compra Já ajuda a população Claro Vai abrir Um hotel Para o pessoal Uma pousada Um restaurante E tudo isso Movimenta E as pessoas A própria sociedade Tem que apoiar E parabenizar Atitudes como é Pronto O senhor está Está convidado Para na Romaria Santa Terezinha Via Mata Grande Conversar com o rumeiro Setembro, né? Outubro Segundo domingo de outubro Segundo domingo de outubro É Para conversar com o rumeiro De vários estados Anote, viu? Minha secretária Minha secretária Anote porque Não Eu não sou político Não Eu prometo Prometo e cumpro Vem Mostra aqui Vamos Aqui na mostrada Eu Eu fico impressionado Com tudo isso Aqui na verdade Essa sala vai sair daqui Que ela está pequena A capela A sala das promessas Vai para esse outro lado Já foi comprado aqui O terreno Já só Começando a preparar Vai crescer mais para lá? Para lá Até o final da rua É uma sala enorme Dá mais Seis salas Dessa aqui Você nasceu aqui Nesse trecho Nasceu aqui Você nasceu Não, eu sou filho de Mata Grande Não, a casa É a sua família É aqui dentro É aqui Já está dentro Já está Isso aqui já está dentro Da casa, né? Já está dentro da casa Está começando a requentar, né? Requentar que eu posso dizer Como é que é assim? Pode esquentar Esquentar Por causa da pandemia Não é que é É, mas geralmente Antes assim Por tempo de pico mesmo Por exemplo No dia de domingo Chega 300, 400 rumeiros Aqui na Mata Grande E no outubro Na festa mesmo Chega aqui uns 6 mil pessoas 6 mil rumeiros Aqui na cidade Qual foi o seu recorde De público Para ouvir? No Xingó Piranhas Chegou na casa De 120 mil pessoas É um levantamento Feito pela polícia do estado De Alagoas Muita gente Eu acho que se não tivessem Destruído a Ana Salma Maria Hoje estaria bem Faria medo De tanta gente Uma pergunta Na sua opinião O que é que faz Assim essas pessoas Acreditarem E Te seguir dessa forma? A fé move E remove montanhas, né? O Acho que é o carisma De cada pessoa Porque No caso Tratando a minha pessoa A devoção A minha Madre Terezinha É uma devoção Que veio comigo Aliás Desde o dia Que eu conheci Santa Terezinha Em 83 Foi uma paixão À primeira vista Certo? Então Fiquei apaixonado E Fui até Frade Em São Paulo Depois voltei Fui entrei no seminário Mas então Sempre falando De Santa Terezinha E a devoção dela Tende A expandir Porque o coração Cheio de amor Não fica pra si Então isso Contamina Contagia As pessoas Essa devoção E você veja Na Mata Grande Os homens que já chegam Aqui a pé Da Bahia Aqui de Pernambuco Que já vem pagando promessa A Mata Grande É a fé Vem alguém lá Do Juazeiro Será pra cá Já chegou a encontrar Alguém vindo de lá Não Vem de ônibus Vem de ônibus De Romeira Pé Só que eu saiba Vem de Pernambuco Aqui de Bahia Jeremoabo A pé Jeremoabo Rumeirinhos É Aqui das Alagoas Também É como por exemplo Aqui em Nossa Senhora Aparecida Em Sergipe Já está acontecendo Já há um bom tempo Uma romaria muito grande O pessoal Sai de uma serra Lá E vem até a cidade Desde 75 Que acontece Bom, precisa é um organizador Pra dar Precisa Dar início É Aí chegou um padre Deu início a essa peregrinação Dia 12 de outubro E está acontecendo lá Isso é tão bonito Maravilha Tão bonito lá As pessoas As pessoas se vestem De Nossa Senhora As pessoas Aqui Vão pra lá Aqui também deve ser Chega nos trajes de Santa Terezinha Bate na preta E se é bonito aqui Porque Santa Terezinha É a Santinha do amor É verdade Ela diz No coração da igreja Minha mãe Eu serei o amor Assim serei tudo Assim se realizará Meu sonho Então Essa Santinha É querida no mundo inteiro Inclusive na cidade De Lisier Na França Todos os meses Tem romeiros Muçulmanos Indú É francesa Da Normandia Da Normandia De Alençon Alençon é o que? É norte da Normandia É norte da Daquela região Do Monte Michel São Michel É onde teve A batalha Do dia D Não, né? Da segunda guerra mundial É sim Da praia Da Normandia Sim Entendi Então É Em Lisier Na terra de Santa Terezinha Chegam Muitos romeiros Aliás Romeiros não Visitantes E a minha Santa Terezinha Indus Muçulmanos Os muçulmanos Têm uma admiração Por Santa Terezinha Do Jesus Você acha que sua Sua não Eu exagerei Nossa Do mundo aqui Isto O santuário Tem alguma Tem alguma Influência muçulmana? Não Não Você já parou pra pensar assim Que eu saio de não De onde veio De onde veio Não, o formato Ah Entendi O formato dele Não A nossa própria religião Católica Essa Essa ideia de religião Queira ou não queira Tem uma Tem uma influência Muito grande Dos mouros Que influenciaram Mas aí é no tocante Particular A Espanha Porque quando chegou O muçulmano Já tinha 600 anos De cristianismo Já Mas eles tem Uma influência Onde eles passaram Numa parte Portugal Numa parte Da Espanha Isso Enquanto os portugueses Chegam Inclusive aquela dança Flamengo Tudo mais Isso Conotações Nossa linguagem Ela tem uma influência Incrível Do árabe Poucas pessoas Sabe Os mouros Deixaram Uma lança Muito grande Uma marca Até ser expulso Pelos cristãos Até ser expulso Pelos cristãos Inclusive Inclusive Deixa uma dicção Muito culto E uma pessoa Que eu admiro muito Por essa cultura Estudar muito A história do El Cid Sim O El Cid É um personagem Espanhol É um personagem espanhol Que ele auxiliou No finalzinho Da expulsão Dos mouros Inclusive As cheganças Que é a dança Entre os mouros E cristãos Aqui temos Em Pernambuco Tem a chegança Então assim De longe Quando a pessoa Olha aqui Ele tem uma relação Parece um pouco Com a mesquita Oh Ele tem De longe Quando você vê Ele não tem O padrão Natural De uma igreja Que segue Porque se você Parar pra pensar Assim século 18 17 Tem uma linha 16 Você tem uma linha De construção E de onde foi Que surgiu a ideia De construir Aqui foi feita A primeira parte De um projeto A segunda parte Foi desmembrado Desmembrado Este projeto Aproveitando aqui A área Que nós tínhamos E foi construindo 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 E aconteceu tudo isto Nossa Muito bonito Foi a cúpula Depois a cúpula A segunda cúpula Da torre Do campanário Do santuário E interessante E agora a segunda parte Que estamos construindo Que é a continuação Do museu Do santuário Santa Teresinha De frente Do lado esquerdo Vamos pra lá Eu quero ver Mas é sério Eu passei a semana toda A vida toda Falando pra Gabi A vida toda Se Gabi Nós precisamos Lá pra você ver E sentir Não é ver Só E sentir Isso aqui Porque é um lugar Que emana Bondade Porque a partir do momento Que você vê pessoas Falando coisas boas Eu tive Você diz assim Ah Vem em outubro Pra você ter um contato Com os romeiros Da outra vez Da outra vez que eu vim Tinha grupos de romeiros Aqui É porque hoje não é dia de romeiros É dia de quinta Sábado e domingo Isso No dia que eu estive aqui Tavam os romeiros Então eu tive Esse bate-papo Essa conversa Com alguns deles E dá pra sentir A felicidade deles De estarem aqui Por quê? Porque é um lugar Que traz felicidade Acho que a quantidade De fotos que tem Aqui Cada um É uma história Cada um É uma história Você já pensou Escrever um livro Sobre sua história Sobre isso aqui Eu não pensei Eu pensei E ao mesmo tempo Vejo que eu não tenho No momento Constituição emocional Emocional Porque quando eu começo A falar alguma coisa Escrever Minha cabeça vem Jorrada De pensamentos Né? Então tem que ser Uma pessoa que vem Que eu penso Que um dia vai acontecer isto Quem sabe E acho que assim Em um formato De Isso seria inspirador Agora o senhor veja Cada Fotografia dessa aqui É uma história Nossa E eu que estou aqui Por dentro Do assunto São histórias lindas De pessoas Que não tem Uma certa capacidade Intelectual Mas no entanto Eles Ele descreve A sua experiência Com Santerezinha Com tanta minuciosidade Imagino E você fica admirado Com a perfeição Da graça alcançada Da graça alcançada Eu lembro De uma graça aqui Quer ver uma Que eu posso lhe mostrar Aquele cidadão ali Amarrado De correntes Era um louco Aqui Entendi Olha lá Louco Olha lá em cima Ele era um louco Um dia Ele se soltou Aqui meu filho Estou velho Ele está velho Um dia ele se soltou E ele morava com a irmã dele Uma moça velha De idade E ela perguntou Porque durante o dia Ele era acorrentado Colocava na varanda E a noite em casa Ele soltou E ela perguntou Quem tinha soltado E ele disse Que era uma mulher De pano preto E nunca apareceu Essa mulher Levaram ele para Maceió E deu certo o tratamento Voltou a ficar normal E a família veio agradecer Aqui com vários carros De Romero Muitos focos Aqui na Mata Grande A promessa Teve um que eu lembrei Que era de uma criança Olha Gabi Repare essa Que neninho Eu vejo com a minha memória Uma criança Nasceu E ela não caminhava Ah sim sim E Ah tem vários dessas aí Tem Aí disse que a criança Ela estava E parece que a criança Viu alguém Uma mulher Chegar E levantou E foi na direção dela E não tinha ninguém E a criança Começou a caminhar Ali E a mulher Que estava me contando A mulher Toda feliz Me contando E ela dizia assim Perguntava para a criança Quem foi Que você viu E a criança dizia Ah o senhor mesmo Viu essa história Foi? Ouvi Ah não Sabia Eu vi A mulher contando Tipo assim Ela dizia E a minha criancinha Ela nunca caminhou E nesse dia Ela passou Esse é Inácio Ou não? É Inácio Vinílio Inácio Loyola Aqui ó Meu querido amigo Inácio Grande Inácio Teve uma metástase Aquela senhora ali É um câncer Maligno Veja 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 Eu agradeci a cura Pela intercessão De Santo Teresino Tudo Tudo muito Tudo muito bonito Tudo Tudo muito importante Agora eu não coloquei Mais fotografia aqui Porque vai sair Essa sala daqui Mas chegou Mas tem muita né Tem um caixote grande Dessas fotos Veja Aqui Nossa Olha neninho São roupas de criança, recém-nascido, que correm risco de vida. Casamento, né? De casamento, tem várias roupas de casamento. Que o pessoal pede pra casar. De animais. Aqui são animais que tem algum problema. Aqui, ó. Aqui, é mesmo, é. Que os fazendeiros trazem pra cá. Alguns... Olha uma história linda aqui. Esse cidadão aqui levou um tiro nos peitos, ó. Olha o aleninho. Ó, levou um tiro nos peitos. E pela intercessão de São Tereza, escapou da morte. Nossa Senhora. Aqui que o Rubens traz as cidadas. E pra os estudos, né? Os estudantes. Pede pra passar de ano. Olha, Gabi. Pede pra passar de ano. Aí passa e traz o... O risoto aqui. Esse preserve aqui foi uma doação da minha mãe. Esse aqui é muito bonito. Nossa Senhora. Muito bonito esse preserve. Tamanho natural mesmo. Tamanho natural. Caramba. Deus benza. Igualdo com muito carinho. Deus benza mesmo. Olha, agora tem muitas coisas pra gente ver. Nossa. Que isso é... Isso aqui não tinha. Tinha já? Tinha. Eu até não percebi, não. Quando veio pela primeira vez. É, vim muito rápido. Vim olhar. Olha lá. Aqui, bonito. E a fotografia daquela... Aquela pintura foi dada pra mim. Claro. Foi o Luiz Romero de Santa Briga, da Bahia. Quando eu completei 40 anos. 40 anos. 11 de novembro, a festa lá. É. Do Pedro. Batista. De 11 de novembro. Eu estou agora indo pra Jerimbabro no próximo mês de setembro. Santa Briga. Arrumaria em Santa Teresinha. Esse filme ficou muito bonito. Parece com você. Deixa eu mostrar essa Santa... Essa... Essa das cabeças aqui. Essa eu acho que é impressionante. Nenhum. A família de Pélião que trouxe pro Brasil essa devoção. Ó. Nossa Senhora da Cabeça. É. Linda. Linda e maravilhosa. Eu tenho em minha casa ela. É, é, é. Eu tenho em minha casa ela. Eu não sei. É Santo Antônio e ela me... Eu sou devoto. Sou devoto. Quando eu penso que eu vou buscar os cajus, você já tá vindo com as castanhas. Nova Senhora da Cabeça. Ele já sabe dessa devoção. Eu, lá em minha casa, eu tenho ela, inclusive, não desse formato. É aquela outra clássica mesmo, ela aqui, ó. Sim. Talvez, é, 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 ela choque um pouco dessa forma como tá aí, que ela tá cabeça, ela tá muito esportada. A outra, ela fica muito... O que vai mostrar que tem a tradicional? A tradicional é muito, muito bonita. Olha que lindo o Menino de Azul, aí, menino. E o bonito daqui é que o formato, em tamanho natural, o tamanho da criança, de dois anos. A dona dessa casa é essa imagem de francesa. Essa é incrível. Essa é uma delizinha, que é diferente da convencional, não é? É muito bonita. É, é, essa imagem é diferente. Essa é a clássica, a primeira, ou não? É, essa aqui é o modelo francês. É o modelo francês. É, as outras que é com essa delizinha, é com a cruzinha na mão, não é? Essa com as bolsas. E aí, isso é um cordão de hoje que o Menino foi trazendo e eu fui colocando aí. É, que bonito. Que lindo, 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 lindo. Ali a relíquia dela direto, ali o corpo dela. Cadê tem aqui? Ah, não, aqui. É verdade. Ó, ali. Ali. Aqui, menino, aqui é o envelope dele, vai guardar. Eu sei que você vai enterrar muita gente ainda, inclusive, mas te prometo visitar todo ano. Meu Deus do céu. Mas eu já bem velhinho, bem velhinho, viu? Eu já vim dos 100 anos, eu venho te visitar aqui todo ano. Olha lá, que promessa. Ali são as sete dores da mãe de Deus. Que escuta. Aqui, aqui, nesse quadro. A cripta da mãe das dores aqui. É. A cripta. Que bonito, que bonito. Aquela imagem da réplica do Juazeiro do Norte, né? É, o sagrado coração de Jesus. Isso aqui é a própria cripta do santuário. Cada estrela dessa tem um afilhado. Aqui, o relíquia da Santa Teresinha, ó. É um pedaço do osso. É. Que fantástico. A maioria das igrejas de Santa Teresinha, elas têm, né? Não. Ou não? Não. Não é as principais. A de Taubaté, que é uma das primeiras do Brasil, que hoje é uma basílica. A do Rio de Janeiro, tem. Ribeira do Pombal também tem. Não, relíquia não. É porque lá tem um nomezinho da relíquia. Ela é uma igreja do santo. Mas, mas, relíquia pode ser relíquia de terceiro grau. Ah. Isso é o contexto. Ah, explica o que seria esse terceiro grau. De primeiro grau, é, se tratando do osso, algum cabelo, né? É, do santo. Do santo. Segundo grau, é, tecidos, tocado nele, assim. Ah, que ela tocou nele. É, e, de terceiro grau, um que já foi tocado no que pertencei ao santo. Entendi. É. Entendi, entendi, entendi. Vamos pra cá. Esse é de primeiro. É primeiro. Nossa. Ela é aqui, ó. É a foto dela mesma. A foto dela mesma, quando ela morreu. É. 1897, dia 30 de setembro, 7h20 da noite. Ao dia de 7h20 da noite. Eu digo que o seu amor. Ela, ela, a noite, meu Deus. Nossa. Agora, isso aqui é lindo de arrumar isso. Nossa, eu vou fazer uma festa. Vou mandar uma, 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 uma chegada aqui de Santo Amigatão, Deus bendito, viu? Nossa. Eu quero... E essa aqui, hein? Essa aqui, a Beata, em Achica, é... Lá de Baipendi, Minas Gerais. Era uma moça velha. Uma moça velha. Filha de escrava. Ela era muito caridosa. A herança que ela teve, ela nunca casou. A herança que ela teve, ela dava pros pobres e tudo mais. E era devota da mãe de Deus. Ó, o meu é dele. O meu é esse aqui. Tá, tá. O meu é exatamente esse aqui. Ó, o meu. É, essa que eu tenho aqui, é o modelo da capela, da capela, da... Basílica Imperial do Rio de Janeiro. É, esse é exatamente o que eu tenho. Ah, meu Deus. Se eu já conheci, não saio da cabeça. Nossa, é... Mas eu digo assim, porque às vezes é assim... Importantíssimo. O que é dizer assim? O quadro tá inventando demoção. O quadro tá demoção. E ela é pra pessoas, por exemplo, pra o estudo. Isso. Pra quem tem problemas na cabeça. Da própria cabeça mesmo. Deu um testemunho assim pra eu colocar no meu vídeo, nos meus vídeos, viu? Você tá falando já com conhecimento, né? Tô à disposição aqui, ó. Aí, essa eu mudei... Ó, esse é muito bonito também. Muito, muito, tudo muito bonito. Tudo muito lindo. Ela é muito importante. Aqui, então, aqui, que... Você usa a camiseta. Uso. Deu aqui, ó, a camiseta aqui pra ele. A tua dela é GG. GG. Eu sou grandão. Bom, pelo menos, é... Não fica sem receber nada. Essa é linda. Dá pra ti? Claro. Mas eu vou gravar tanto programa com ela. Ô, meu Deus. Eu queria dar um... Com Santa Teresinha. É muito bonita. Será que tem aí, Santa Teresinha? Pronto. Deu uma das aumarias de Geno. Também é legal, que é histórico. Marca um... Pronto. Essa aqui, ó. Pronto. Já que ele vai gravar. Esse é mais... Esse... Tem mais sentido pra dizer que ele vem pra cá. Tem. Ó, Neninho. Essa que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Você sabe que essa pintura foi feita por... A irmãs Genoveva. Que era séria linda na vida real. Irmã de Santa Teresinha. Ela que pintou. Ela tinha... Era uma artista. Ela. Pode ter feita, né? Né? Ó, uma perfeição. Por favor, coloca aqui. Vamos... Vamos... Vamos aqui. Depois você manda levar. Viu? Obrigado, Neninho. Eita, mas você vai colocar tudo isso no meu... Neninho. A gente... Isso é fantástico. Ó, esse aqui é o... Esse aqui é o legal, que a gente não corta. É espontâneo. Duas horas de gravação. Pode ter três. Olha, Neninho. Olha pra cima. Foca aí. Olha que coisa... É muito bonito isso aí. Foi obrigado a fazer essa porta aqui. Esse outro portão. É. Porque essa aqui uma vez enganchou. Os rumeiros engancharam. Nem entrava, nem saia a multidão. Desmaiava a mulher no meio aqui. Aí fez como segurança, né? Não, abre e derrubaria. Já deixa tudo aberto. É, de um lado e outro, Sérgio. E se engancharam. Aí desmaiava a mulher na hora. E era uma de patrilha. Foi um alarme terrível. Vamos pra cá. Depois a gente mostra aí dentro. Essa escola foi a que fui colocando aqui. Essa gata nós adotamos. Olha, Neninho. Abandonada na rua. Oi, Neninho. Oi, Tão Francisco. É? Ela já tá de idade. Ela dorme aqui na rua. Coisa mais linda. Onde ela não pode entrar em casa por causa do cachorro. Nossa, tem. É. Vamos tomar logo um cafezinho? Bora. Porque tem outras coisas pra mostrar aqui. Você gosta de casa antiga? Amo. Pronto. Amo. Não é antiga. É clássica. Antiga. Clássica. Bora lá. Vamos pra cá. Tomar um cafezinho. Vamos lá, Neninho. A gente, vamos cortar aqui. Eu tomo um cafezinho pra acordar. E aí vou mostrar as outras coisas. Valeu, gente. Tchau. Então, amigo do Cangasso na Literatura. Assim, eu tô muito feliz. Como sempre, eu sempre vou dizer que tô feliz. Porque a felicidade tem que ser contagiante. E virou já mata grande. Como sempre, é muito bom. É a terceira vez que eu venho aqui. E mais ainda com a felicidade de poder encontrar meu amigo, eterno amigo. Quero morrer velhinho, amigo, velhinho, contando história. Opa. E falando história. E vir aqui deixar eternizado meus dois livros. Zé Baiano e do Cabeleira aqui. Que são dois livros muito importantes pra minha vida como escritor. E ficar imortalizado aqui na biblioteca. Tá aqui. Padre Ciso. Padre Ciso. Obrigado por tudo, viu? Eu agradeço, meu velho, esses dois livros que já vai fazer parte de uma série que eu já tenho dos livros de... no Tocante é Lampião, o Cangasso. E vai enriquecer mais ainda com essa contribuição valorosa. Daqui a 40, 50 anos nós não estamos mais nesse planeta. E outros que chegarem vão encontrar esse livro aqui, referente a sua pessoa. Olha só. Vai ser bem guardado. Como já é guardado, bem guardado, os livros que eu adquiri... Gente, muito bem guardado. Dentro disso, da minha ordenação sacerdotal. Muito, 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 muito conservados. Organizados. E essa biblioteca aqui é a biblioteca de Santa Terezinha. Porque, você vê, aqui tudo que respira é teresiano, não é isso? É. É de Santa Terezinha. E não vamos terminar por aqui hoje. Foi bom vir voltar, me atualizar, compadre, com um pouquinho mais de calma. Mas futuramente voltaremos aqui, a Matagina, provavelmente em outubro. Vamos acompanhar a Romareira. E futuramente, algumas novidades aí, coisas boas, vamos trazer aqui para o povo. E vou ficar muito feliz quando você também começar a falar do início da fundação da estátua gigante. É. Eu pensei que não podia falar, mas já que falou... Pode falar e pode tirar as fotos já aqui da documentação. Gente, é impressionante. Eu quero falar uma coisa que eu não falei ainda. Eu estou para publicar agora um livro chamado Marco, que é a continuação do meu livro Marca. E nele fala de uma cidade movida a religiosidade, que nessa cidade construíram uma estátua grande da Santa Marca, que aí no meu livro ficcional é Santa Marca das Cabeças, em homenagem a Nossa Senhora da Cabeça. E aí, por isso, Nininho, quando você mostrou a estátua, ele falou Santa Marca, por causa do meu livro. Agora entendi. E eu não sabia desse projeto. Eu não sabia disso aqui. Então, como você pode mostrar isso aqui? Pode. Isso aqui é uma coisa impressionante, impressionante. Pode ir puxar as fotos. Então, quer dizer, vamos lá, um por aqui. Aqui é a estátua da Santa. Ela pronta, 36 metros. Ela pronta, 36 metros. É. Que ficará em cima da serra, né? No caso, a base é 6 metros de base. 6 de base e 30 do tamanho dela. Aqui da base é o memorial de Santa Terezinha. Aham. Embaixo. Vão ter as fotos, tá tudo bonitinho. E aqui é dela. Deixa eu ver aqui. E 30 dela. E 30 dela. É. Lembrando que a do Padre Cícero tem 27, né? 27. É. Ó. Esse arquiteto, engenheiro, é o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, olha lá. Da Paraíba. Não é Santa Marca, não, viu, Nininho? Aqui é Santa Terezinha. É a única estatua. Maior do mundo. É a maior do mundo, né? Vindo, é. Você tá sendo o primeiro que tá sendo mostrado. Nossa, vou puxar pra cá. Pode, claro. Ó. Olha aí. São os cortes da imagem. Os cortes dela. Nossa Senhora. Que ela vai fazendo nos anéis de concreto. É concretada. E vai montando, né? É, vai montando. Como foi a do Padre Cícero, né? Que ela foi feita pro parque e foi sendo montada, né? Sim, mas ali é o... Já é diferente. Ele trabalha, como ele trabalhou com o Frei de Amel em Guarabira e Santa Rita em Rio Grande do Norte. É. E quem tá fazendo... Quem vai fazer... Doutor Alexandre. Não, e o caso... Você falou que era parente de quem fez a do Padre Cícero. Ele é filho do que construiu o Padre Cícero. Ah, o Doutor Alexandre é filho do que construiu o Padre Cícero. É, do Padre Cícero do Juazeiro. Muito bom. Aqui de cima, não é? É, de cima. Ó, o corte de cima. Aqui, já... A Serra. Ó. Serra do Angico. Serra do Angico. Vai ter a visão dele lá, ó. Ronald. Ronald é um amigo nosso que faz também os desenhos. Ele idealizou também no meu livro. Quando o meu livro sair dia 15 de novembro, faço questão, acho que antes eu vou estar recebendo. Quando eu vier pra Romário, já vou aproveitar e trazer já mais um livro aqui pra sua coleção. Que beleza. Que beleza. Vai. Vai estar falando. Nossa Senhora. E aqui, gente, aqui é Alagoas. E próximo ao São Francisco. Mas ali, chegando ao São Francisco, e no livro também é assim. É. Com a profecia do meu livro, que já tem muito tempo escrito. Até Pirãs, Mata Grande, era de Mata Grande. Foi desmembrando com o tempo. Pirãs era de Mata Grande, né? Pirãs, Delmiro, até a Cachoeira do Afonso. De cima. E aqui é a Serra. E aqui é a Serra. Gente, estaremos aqui, estaremos aqui. Tenho certeza, aqui, se Deus quiser, Nossa Senhora... Na inauguração. Permitir Nossa Senhora da Conceição e Santa Terezinha também. Numa felicidade muito grande. Padre, a benção. Amém, meu filho. Deus te abençoe, te proteja e te guarda. Vou te dar uma benção. Como sacerdote, que Deus te dê sua saúde. E traga graça e benção para a tua vida. Pela intercessão da Virgem da Conceição. Pela intercessão de Santa Terezinha e do Jesus. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Amém. Obrigado a todos do Cangasso na Literatura. Que felicidade hoje. Eu estou saindo daqui numa felicidade incrível. Trouxemos até chuva para o sertão. Fui. Aí, ó. Frio. E frio. Frio aqui, rapaz. É um fiozinho bom e corta.